E agora a gente vai mudar o assunto pra falar de comida, mas uma alimentação balanceada, uma educação aí, né, low carb. E eu vou passar a bola pra Léo, que ele já tá ali ao lado da nutricionista, eu já tô vendo ali o balcão, já com tudo preparado. O que a gente tem hoje, Léo? É isso aí, vamos preparar daqui a pouco uma receita rápida e objetiva, low carb pra você. Mas voltando aqui a falar sobre Chico Buarque, eu amo Chico Buarque, viu minha gente? As músicas de Chico Buarque, mas dona Betânia cantando Chico Buarque, desculpe aí, viu? Desculpe aí, é um acontecimento, aí que o negócio fica sério. E como o Alex falou, já está aqui ao meu lado a nossa parceira, amiga, a nutricionista Paulina Azevedo, né, justamente pra falar sobre uma alimentação correta, baseada aí na redução dos carboidratos, né, promovendo aí uma melhoria na síndrome metabólica, auxiliando as pessoas a perderem preso, né, reduzir aí a ingestão de medicamentos e até mesmo na remissão, né, da diabetes, já que hoje é o dia 14 de novembro e nós estamos aqui falando sobre esse Dia Mundial de Combate à Diabetes. Então, Pauli, eu já vou começar, né, com a pergunta pra quem tem diabetes, pra quem já está com princípio de diabetes, porque a gente ouve muito isso. Ah, está com princípio de diabetes. Os alimentos que você não pode ingerir, gente, ou se for ingerir, realmente tem que ter muito controle, né, tem que prestar muita atenção. Boa tarde, Pauli, bem-vinda de novo. Boa tarde, Léo, boa tarde, telespectador. Então, como a gente viu aqui ao longo do programa, diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, é uma doença que pode ser evitada através do estilo de vida. Então, a gente precisa evitar alimentos industrializados de uma forma geral, não só, Léo, para prevenir o diabetes, como outras doenças que são advindas também da mal alimentação, como hipertensão, obesidade, né, que é uma doença crônica, inclusive a obesidade é um fator de risco para o diabetes, como a gente viu aqui. Então, você que é diabético tipo 1, provavelmente você já é um insulino dependente, né, você toma insulino, então você precisa ficar atento à quantidade de carboidrato. Para isso, eu recomendo que você procure um profissional para que ele calcule a quantidade exata de carboidratos para que você ingira a quantidade que você... Correta, né? Correta, que seu organismo vai conseguir metabolizar, tá? Para você que é diabético tipo 2, que já é uma relação mais direta mesmo com o estilo de vida, fique atento ao consumo de produtos industrializados de uma forma geral. Evite produtos com farinha de trigo branca refinada, principalmente. Fique atento aos rótulos nutricionais, a gente já falou sobre isso aqui em outros programas. O primeiro ingrediente que tem no rótulo é o que o produto tem em maior quantidade. Então, se ele tem ali escrito açúcar, fuja daquele produto, habitue-se a ler os rótulos. Corra! Exatamente. Prefira comida de verdade, gente, comida que vem da natureza, prefira os vegetais. Como é que vocês falam, que eu adoro, é, desenlate menos. Desembale. Desembale menos. Desembale menos e descasque mais. Isso, vocês nutricionistas falam muito isso e eu acho sensacional, porque é uma grande verdade. É, exatamente. Não só para quem está com diabetes, quem tem princípio de diabetes, hipertensão, mas para você ter a sua vida mais saudável, minha gente. Você prestar atenção na qualidade de sua vida, a qualidade do seu corpo, né? Para você ter aí um envelhecimento, chegar na terceira idade com muito mais disposição, com muito mais saúde. Com certeza. De uma forma geral, é isso que a gente tem que fazer. Ficar atento aos hábitos de vida. Fiquem atentos ao produto que você está ingerindo, porque o seu corpo vai refletir o que você come. Então, prefira sempre comida de verdade e evite o consumo de produtos industrializados. De uma forma bem objetiva, bem geral, para vocês ficarem atentos a isso, fora os outros hábitos de vida que devem ser praticados, né, Léo? Como a prática de atividade física, a ingestão de água adequada, a manejo do estresse, que também tem uma relação direta com o aparecimento de diversas doenças. Então, é um estilo de vida saudável, de uma forma geral, que vai contribuir para a nossa saúde. Agora, Paula, uma dúvida. A gente sabe que fruta é uma coisa muito maravilhosa, né? Todo mundo fala comer frutas, comer legumes e tudo. Mas, para quem é diabetes, existem frutas que não são adequadas, que não são boas para serem ingeridas? É, para o indivíduo que já tem diabetes instalado, ele precisa ter atenção com determinadas frutas, sim. Não é que sejam proibidas, sabe, Léo? Mas a ingestão tem que ser realmente controlada, né? Eu acho que até é um terrorismo a gente falar assim, é proibido, né? Não é uma fruta que é um alimento tão... Proibido, proibido. Exatamente, que é um alimento tão nutritivo. Mas existem, sim, frutas que têm um teor de carboidrato maior e a gente precisa ficar atento. Porém, fiquem mais atentos ao pão, ao produto ali, com farinha de trigo branca do que a fruta, o biscoito. E isso vai trazer muito mais malefícios, mas, assim, frutas como banana, abacaxi, melancia, são frutas que têm uma quantidade maior de carboidratos, né? Já as que têm uma quantidade menor, que vocês podem consumir com menos preocupação, morango, kiwi, maracujá, cerola, abacate. Amiguíssima do abacate. Eu adoro abacate. Amiguíssima do diabetes do abacate. É? Que maravilha, eu adoro. Uma fruta que é praticamente a base, a gordura anti-inflamatória, né? Vitamina de abacate é comigo mesmo. É, eu amo também abacate. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Prefiram sempre os carboidratos advindos das raízes, como aipim, batata doce. Porém, fiquem atentos às quantidades, que não devem ser exageradas, tá? Isso que você falou, que também é muito importante. Essa questão é proibido proibir, né? Isso. Entrar nessa paranoia de dizer não pode, não pode comer nunca, jamais. Mas, e isso, né, eu vejo que esse terrorismo alimentar, hoje em dia, os grandes profissionais, os grandes nutricionistas profissionais, eles não vão por esse lado. É. Mas é uma questão de você saber dosar. E essa questão da quantidade, às vezes, é mais importante esse olhar em relação à quantidade do que você está colocando no prato, do que realmente o produto em si. A proibição. Não é? É, exatamente, Léo. Exatamente. Porque tudo vai depender do equilíbrio, gente. Não existe nada que seja proibido, salvo em casos de alergias alimentares ou intolerâncias, né? Que você realmente não pode consumir determinado alimento. Mas, tirando essa exceção, a gente pode ter um equilíbrio do consumo de tudo, né? Então, eu gosto sempre de falar de ser contra o terrorismo nutricional mesmo. Os produtos advindos da natureza, eles devem fazer parte do nosso dia a dia. E para indivíduos com diabetes, que tem que ter uma atenção maior em relação ao consumo de carboidratos, é recomendado que procure um profissional nutricionista para que você seja orientado da melhor forma possível, para que você tenha acesso a esses alimentos de forma segura, sem terrorismo, sem medo de consumir os alimentos que vêm da natureza. Maravilha. A gente vai continuar, né? Com a nossa nutricionista amiga, parceira aqui, Paulina Azevedo. Mas eu vou convidar vocês que daqui a pouquinho, quando a gente voltar, nós já vamos estar aqui na bancada, na cozinha, que ela vai fazer uma receita, uma dica de uma receita extremamente prática, que até Leonardo Sampaio consegue fazer na cozinha, sem acabar com a cozinha. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Paulina Azevedo, como eu falei, receita rápida, objetiva, de baixa, né? De baixa caloria também, para você que quer uma cozinha rápida e baixo carboidrato também. A gente vai fazer essa mistura agora. Mas, Paulina, bora falar aqui sobre os ingredientes. Nós temos... A gente tem atum, super amigo para quem tem diabetes, tá? Fonte de proteína pura. Então, essa receita não tem nada de carboidrato, tá, Léo? É bem tranquilo para quem tem diabetes e também para quem não tem, viu, gente? Aqui é atum, né? Aqui é atum, fonte de proteína pura. É só misturar. A gente vai fazer um patê maravilhoso aqui. A gente vai fazer uma mistura gostosa. Aqui, tempero verde. Tempero verde. A gente vai colocando a gosto, sabe? O que for da sua vontade. Aqui, iogurte natural. Iogurte natural. Mas o patê, minha gente, a gente evita o pão, né, Paulina? É, exatamente. Aí é preferível que a gente consuma com a salada, um mix de folhas verdes, vai muito bem. A gente tem um sumo de limão aqui, aí a gente coloca também a gosto. Maravilha. Um pouquinho de pimenta do reino, só para dar um gostinho. Cebola. Isso tudo a gosto também, né? É, tudo a gosto, tá? E uma pitadinha de sal. É. Viu o que eu falei? Pronto, só misturar. Cebola e um pouquinho de sal. Eu falei para vocês que até o Leonardo Sampaio aqui consegue fazer essa mistura na cozinha. Fica super gostoso, super nutritivo, 0% de carboidrato, uma refeição super segura. E, se por acaso você quiser também, Léo, consumir com algum tipo de biscoitinho, você que tem diabetes, prefira versões integrais, tá? Porque tem mais fibras. Você que não tem, pode consumir um biscoitinho de arroz branco, não tem problema nenhum. Com massas também cai muito bem esse patê. E com saladas, né? Que é uma combinação perfeita. Saladas que ficam perfeitas. Enfim, olha aqui como ele fica a consistência. Fica a consistência. E se você quiser uma consistência... Vou colocar aqui, por favor. Por favor, Léo, experimente. Se você quiser uma consistência um pouquinho mais grossinha, é só colocar um pouco mais de atum. Vou provar aqui. Agora, Poli, se quiser mudar o atum, colocar uma outra proteína, pode ser também? Sim, ótima colocação. Pode sim, você pode fazer com sardinha, com frango desfiado, pode sim. Se você quiser enriquecer também esse atê, você pode colocar também. Fica uma delícia. Fica uma delícia, né? Tudo com atum também é gostoso, né, Léo? Tudo com atum também concordo. Ah, uma dica importante em relação ao atum, gente. Na hora que vocês forem comprar o atum, prefiram sempre a versão em óleo, tá? Por quê? Porque a versão em óleo tem menos metais pesados. As pessoas pensam que em água é mais saudável, não. A versão em água, os metais pesados do peixe, que já é a contaminação ambiental mesmo que existe. A versão em água, os metais pesados, eles ficam grudados no alimento, ou seja, no atum. A versão em óleo, o metal pesado tende a ficar no óleo. Então você descarta o óleo e prefira sempre, na hora que for comprar no mercado, pegar a versão em óleo, tá bom? Maravilha. É isso. Essa aqui é uma bolachinha de arroz, né, gente? Se for uma bolachinha de arroz, eu vou, vou querer, lógico, que tá uma delícia. Isso aqui pra um tiragosto também, no formato como tá aqui, né, fica muito interessante pra você fazer em casa, né, com um tiragosto e servir ele pros seus amigos. Chamar os amigos pra uma noite saudável, isso aqui vai muito bem. Mas quem quiser utilizar isso aí, fica até como se fosse um molho, né, você coloca numa massinha também integral, fica muito gostoso. Perfeito. E numa tapioca, serviria? Serveria, perfeito, Léo, fica muito bom. Então, omelete também, se você quiser um recheio bom para omelete também, fica muito bom. Mas o carboidratozinho aí da tapioca ia impedir alguma coisa? Ah, e para diabéticos, seria a melhor versão omelete, tá? Omelete. É. Ou você pode fazer também com uma quantidade menor de tapioca, ao invés de fazer aquela tapioca mais grossa, faz uma mais fininha, que aí tem menos carboidrato. Faz uma crepioca, a crepioca que eu faço em casa é com a farinha de aveia. Também eu faço muito com a farinha de aveia. Uma crepioca com farinha de aveia, a gente coloca esse recheio, que é aí, é sucesso garantido. Paula, e muito obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Já a nossa parceira aqui no Programa Universo, tirando várias dúvidas da área nutricional. Seu Instagram, de novo? Nutri Pauli Azevedo. Nutri Pauli Azevedo, a gente já conhece. Muito obrigado pela sua participação. E eu passo a bola agora para a Alex. É contigo, meu querido. Obrigado. Obrigado.